Estamos ao vivo. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um seminário de Engenharia Civil, organizado pelo Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da PUC-Rio. Sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao nosso anfitrião, Alberto Sayão, que irá fazer a abertura. Bom seminário a todos. Obrigado, professor Cironi. Muito boa tarde a todos. Estamos, então, iniciando mais um seminário de Engenharia Civil. Hoje, o tema Barragens de Terra e Enrocamento, que vai ser com a consultora engenheira Regina Moretti. Eu queria apresentar aqui os participantes desse evento. Nós vamos ter os debates sobre a coordenação do engenheiro Fernando Rezende, engenheiro civil, consultor de geotecnia atualmente e foi muitos anos engenheiro da Odebrecht, construindo barragens de terra e enrocamento por todo o Brasil, América Latina e até no exterior, na África. Para apresentar a palestrante, então, eu queria chamar o presidente do CBDB, José Bernardino Botelho. Por favor, Bernardino. Pois não, pois não. Muito obrigado. É um grande prazer e satisfação que eu faço, então, a apresentação da nossa querida Maria Regina Moretti, engenheira geotécnica. Eu cumprimento também o Sayão, o Cironi, o Fernando, nosso amigo, colega de sempre aí, especialista em barragens de terra e enrocamento, em especial barragens de enrocamento com face. Então, isso é um engenheiro muito experiente. E boa tarde, então, a todos os participantes da sala e àqueles que nos acompanham. Regina Moretti, graduada em engenharia civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em 1980. Mestrada em engenharia geotécnica na mesma escola, em 1988. Participa de diversas associações, dentre as quais a BMS, a BGE, CBDB. Atuação profissional da Regina. Nós, usualmente, tratamos a Maria Regina Moretti de Regina, né? Ela me permite. É muito vasta. E eu tenho aqui um mini currículo, que é uma página completa. É um mini, mas não é tão mini assim. Atua como consultora na área para empresas de projeto, construtoras, gerenciadoras, concessionárias e empreendedores nas áreas de geração de energia, suprimento de água, mineração e transportes. Ministrou curso de graduação na área de geotecnia na FAAP e UNIP. Foi professora de curso de especialização e pós-graduação nas disciplinas de mecânica dos solos, barragens e segurança de barragens na Faculdade de Viçosa, hoje a Universidade de Viçosa, né? Instituto IDD, atualmente na Fundação Unicamp, engenharia de túneis da Faculdade Redentor e o curso itinerante de barragens de terra e enrocamento. Ministra ainda, cursos em company. Publicou 13 artigos em revistas e congressos, inclusive um capítulo sobre aterros hidráulicos no livro Sem Barragens Brasileiras, de autoria principal do saudoso professor doutor Paulo Teixeira da Cruz. Conferencista em congressos nacionais sobre acidentes e incidentes de barragens. Foi responsável pela revisão periódica das barragens do sistema cantareira da Sabesp, análise de segurança das usinas do sistema TET da AES e avaliação da segurança de várias barragens convencionais e de rejeitos, incluindo o estabelecimento de níveis de controle para instrumentação. Destaca-se a atuação na consultoria em estudos de avaliação de risco monetizado para seis barragens da Vale. Atua desde 1978 na área de geotecnia, com ênfase em barragens convencionais e barragens de rejeito, estudo de viabilidade, arranjo de usinas hidrelétricas, instrumentação e segurança de barragens, aterros sob solos moles, aterros hidráulicos, avaliação de liquefação e análise de risco geotécnico. Trabalhou em projetos de consultoria e apoia a construção de barragens de Porto Primavera, Peixas de Cal, Giral, Guaporé, transposição do Rio São Francisco, entre mais de 80 barragens convencionais. Na área de mineração, atuou em projeto e consultoria de barragens de rejeito, contenção de sedimentos e pilhas de estoque, destacando-se o empilhamento drenado do Vale das Cobras, barragens do Jacaré, Torto, entre outros. Então, é uma vasta experiência e hoje nós teremos, então, o prazer de acompanhar a aula da Regina, que tenho certeza que será uma aula muito importante, uma divulgação de conhecimento, um amadurecimento, uma experiência muito grande. Eu falei aqui das barragens, eu visitei, Regina, a barragem de Porto Primavera. Eu sei do seu carinho com essa barragem. Eu fiquei, de veras, impressionado com a barragem. É uma coisa maravilhosa. E aquelas soluções que vocês adotaram em cima daquele aluvião lá, métricos e métricos, inclusive quilômetros de extensão. É um negócio fantástico. Parabéns. É uma obra maravilhosa e que opera... Eu tive lá uma operação maravilhosa, sem problemas, desde a década de 80 até hoje, 40 anos de operação. Então, é uma obra fantástica. Então, Regina, boa apresentação, boa palestra e sucesso. Eu quero agradecer a todos. Então, nossa, Bernardino, você nem sabe como eu fico emocionada de te ouvir falar tantas coisas, tantas coisas boas, de que você foi a Porto Primavera. Porto Primavera realmente é um xodó na minha vida, né? Então, o CBDB, muito obrigada. Saião, é um prazer enorme estar aqui ministrando essa palestra para PUC-Rio. Obrigado, Alessandro. Obrigada, Fernando. E todos os nossos amigos que estão aqui nos assistindo. Então, em uma hora tem muito pouca coisa para falar, né? Tem tantos assuntos, tantos detalhes e minúcias, mas eu tentei, então, resumir aqui alguma coisa para apresentar, principalmente sobre princípios de projeto, condicionantes. Opa! Está aqui o meu endereço eletrônico, meu telefone, se alguém precisar. Regina, você não está compartilhando a tela ainda. Ah, não? Não. Você me fala isso agora? Então, vamos lá. Compartilhar. Será que é esse aqui? Vamos começar de novo, então, Alessandro. Uhum. Share screen. Screen. Share. E agora? Agora sim, estamos vendo o seu cachorro. Ah! Ai, ai, então vamos abrir aqui a apresentação. Minha cachorrinha, né? Vamos aqui pôr no modo da apresentação. Desculpem, viu? Não tem muito jeito. Estamos vendo, sim. Então, eu estava falando aqui que eu vou falar sobre princípios de projeto, rapidamente, porque uma hora é muito pouco tempo para falar sobre isso. E aqui, uma homenagem que eu quero fazer a dois grandes mestres que eu tive. Um, sem dúvida, é o Paulo Cruz, que nos deixou tão recentemente e com tanta saudade. e o outro é o professor é o professor Milton Vargas, com quem eu tive a honra também de aprender e trabalhar por mais de 30 anos, né? E essa barragem, Bernadine, é a barragem de Porto Primavera. Então, veja que eu fui muito bem educada, né? Muito importante, me ajudou e participou da minha vida profissional e pessoal também. Parabéns. Vou falar um pouco sobre as barragens, né? No sul da Rússia já se detectaram aterros em cavernas para acumular água que escorria pelas paredes. Isso faz 10 mil anos. Então, alguém, há 10 mil anos atrás, pensou já em reservar água em Ipsos ou de um aterro de um reservatório, né? Depois a gente conhece, nos filmes da Cleópatra, o Egito com açude para irrigação 4 mil anos atrás. Tem as barragens construídas pelos romanos, seção em terra ou venaria também estão distribuídas aí pelo mundo nos séculos 2 e 3 depois de Cristo. E tem uma coisa muito interessante que eu achei que é um escrito encontrado na Índia. Tem muitos pontos aqui, eu vou falar alguns só. Requisitos para a construção de um bom tanque. Um rei dotado de justiça, rico, alegre e desejoso de adquirir riqueza permanente de um tanque. Isso é uma coisa difícil hoje em dia, né? Um homem versado na ciência de patas e sastras que é a hidrologia. Um terreno de solo duro. Duas protuberâncias de morro em contato com ele para o lugar do tanque. Um aterro ou uma barragem de pedra não muito longa e firme entre as protuberâncias de morros. Uma pedreira contendo pedras retas e cumpridas. Um rio contendo fortes redemoinhos na região montanhosa. E um grupo de homens versados na arte de construção de tanques. Esse grupo de homens versados na arte de construção de tanques é tão difícil quanto o rei dotado de justiça, rico, alegre e desejoso de adquirir riqueza permanente de um tanque. Porque adquirir riqueza eles sempre querem. A barragem mais antiga do Brasil que eu conheço é o açude de Apipucos, no Recife. Aparece em um mapa holandês de 1577. Apesar de parecer que isso aqui é a barragem, não. Este açudezinho aqui, onde eu pus a seta vermelha é que é o ponto onde está construído esse açude que foi depois alargado em sua crista e seus taludes e hoje constitui-se uma via de acesso. Em 1577. O último censo mundial inclui 58 mil grandes barragens de acordo com a definição do I-Code, que é aquela de altura mínima de 15 metros acima da fundação ou de 5 metros com capacidade superior a 3 milhões de metros cúbicos. O site do Sistema Nacional de Informação Segurança de Barragens registra 23.282 barragens no Brasil. Então, vejam que apesar de todo mundo estar querendo acabar com as barragens, elas ainda são muitas, devem ser muito mais. O Ricardo Magalhães, ele estava me falando que ele acredita que se não fosse pelas limitações dos tamanhos mínimos para ser uma grande barragem, deve ter qualquer coisa como um milhão de barragens por aí no mundo. Agora, então, vamos realmente falar sobre princípios de projeto. Primeiro princípio, a montante você veda, a juzante você drena, que é o controle de fluxo, né? É impossível evitar que a água passe. A água vai passar pelo maciço, a água vai passar pela fundação, e o que eu tenho que fazer é tentar minimizar esse fluxo contando com a vedação amontante e contando com a drenagem a juzante. Aqui está um exemplo desastroso de um lugar em que esse controle não foi realizado. Aqui nós temos a barragem de pedra furada. Eu sempre falo que esses nomes não devem ser dados à barragem. Você fala pedra furada, torto, doido, não é um bom nome para barragens. As barragens, elas devem ter nomes mais... Santo Antônio, olha que beleza. não ficar pondo esses nomes pedra furada. Um belo dia, era um sábado, me ligou um engenheiro de uma construtora de Pernambuco e me disse, olha, doutora Regina, eu estou com um probleminha aqui. Eu falei, qual é o seu probleminha? Ele falou assim, caiu a ombreira da barragem. Aí eu fui lá ver o que tinha acontecido e simplesmente não havia sondagens na margem esquerda da barragem. A barragem era uma barragem de concreto convencional e aonde o projetista desenhou o encontro, ele foi construído sem nenhuma preocupação em encontrar com a barragem numa situação de ombreira que fosse sustentável, que fosse rocha. Então, essa barragem aqui é um exemplo típico de que o controle de fundação, o controle de percolação não foi feito. Segundo princípio de projeto, controle da estabilidade. Ora, todos nós sabemos que nós devemos ter uma região tanto quanto possível resistente à montante e à juzante e um núcleo que não precisa ser tão resistente à medida que eu tenho as zonas de resistência amparada, amparando esse núcleo. Claro que não se pode esquecer o controle da estabilidade pela fundação. Aqui ainda, esse desenho que eu tirei ali do livro do Paulo, ele mostra um aluvião, mas tem muita gente que só acha que barragem é feita em cima de rocha, não é assim. Quando você faz principalmente barragens de terra, você tem que entender que você vai conviver com fundações que não são super resistentes e que elas, o conjunto maciço fundação que é responsável pela estabilidade. Isso deve ser muito bem avaliado. Aqui está um exemplo de uma barragem sem estabilidade. O talude de montante da barragem de Açú, ele rompeu durante a construção por uma questão de se construir um catófia montante depois que a barragem já estava muito alta e se trabalhar com material de baixa resistência, mas é um exemplo típico de falta de resistência numa barragem. Típico, mais ou menos. É muito difícil a gente achar barragens que têm o modo de falha e instabilização. O pipe nos modos de falha geotécnicos, descontando o modo de falha de galgamento, que é o mais comum, o pipe é campeão nos modos de falha geotécnico. Acho que porque a gente sabe fazer algum tipo de conta, se preocupa em fazer algum ensaio, as instabilidades de talude são até que em pouco número em relação a outros modos de falha. Terceiro princípio de projeto, compatibilidade das deformações. Uma questão muito importante é que quando a gente começa a fazer barragens com inúmeros materiais, e a gente vai ver daqui a pouco que tem barragens com sete, oito, dez materiais, o que acaba acontecendo? Cada um deles, mesmo que a gente os compacte, mesmo que a gente tenha cuidado de levar esses materiais a uma condição mais adensada, a gente tem diferença de deformabilidade entre vários deles. Então, uma das grandes preocupações que a gente deve ter é sobre a compatibilidade das deformações. Então, o núcleo, as transições que geralmente são muito rígidas, o enrocamento que todo mundo acha que é muito rígido, mas não é. principalmente se ele não foi bem compactado ou não foi compactado com água. E até o uso de transições em alguns casos é importante, transições aí de deformabilidade para evitar que a gente tenha trincas e todos os problemas que podem adivir de uma questão de falta de transição das deformabilidades que são muito diferentes entre diversos materiais. Aqui é a barragem de emborcação que tem essa trinca que todo ano ela abre e depois se fecha, depois no ano seguinte ela abre de novo. É uma trinca por deformação diferencial entre o núcleo e os elementos dos espaldares. Ela já foi muito investigada, ela não traz risco para a barragem, mas sempre é um ponto de alerta, sempre é um ponto que tira nota negativa quando tem revisão periódica, é uma trinca que se deve realmente a recalques diferenciais entre os diversos elementos que compõem a sessão da barragem. A Paula Divino, eu sempre falo isso, ela tem uma dissertação sobre esse assunto que é maravilhosa, onde ela desencantou e entendeu toda essa questão que acontece aí na barragem de Emburcação. Eu falei os princípios de projetos que o Paulo Cruz escreveu, que são básicos, agora vou falar os do Vitor de Mello em 1977, na sua Rankine Lecture, ele apresentou cinco princípios de projeto. O primeiro princípio dele, utilize todos os meios possíveis para evitar lidar com a estatística dos extremos, que ele chamava o piping de estatística dos extremos, e é verdade, o piping é um fenômeno que acontece onde você menos espera ou quando você menos espera, e ele precisa ser monitorado desde a fase de projeto para que ele não possa existir, então vem o segundo princípio, utilize um elemento dominante para fugir de variabilidades estatísticas, e ele cita como exemplo disso o dreno vertical. O dreno vertical a gente faz nas barragens de ponta a ponta, de ombreira a ombreira, por quê? Porque a gente tem o receio de que a água passe pelo maciço e vai emergir no talude de Jusante, então é um elemento dominante, um elemento que não permite de forma nenhuma, se ele for bem construído, bem projetado, que você tenha algum tipo de fuga de água para o talude de Jusante, pelo menos pelo maciço. Terceiro princípio, utilize a contribuição acumulativa do universo dominado, esse é bem o Vitor de Merda, ele quis dizer o seguinte, olha, pessoal, compactação é muito importante, aumente o caminho de percolação, use drenagem, ou seja, todo o conhecimento que você já tem, continue aplicando e, se possível, traga mais, utilize tanto quanto possível o pré-carregamento e o método observacional. Aqui, para quem tem hoje a vivência das nossas obras, isso já é uma coisa muito difícil, porque a gente tem uma pressa de terminar a obra, um cronograma sempre muito apertado, então, o pré-carregamento, a não ser que seja objetivamente por uma questão construtiva, é uma coisa que a gente tem feito muito pouco, feito muito pouco um pré-carregamento, antes a gente fazia, esperava, olhava, analisava, então, hoje eu acho que isso está se perdendo, mas é um princípio muito válido ainda. E o quinto princípio que eu acho que é um dos mais importantes, o sucesso de uma barragem depende criticamente da adequação das hipóteses feitas e não do refinamento de cálculo. Então, gente, não é usar programa 3D toda hora que vai modificar o sucesso da sua barragem. hoje a gente tem instrumentos muito sofisticados para poder estudar, nós temos condições de fazer estudos importantes, de grande porte, porém, uma barragem bem projetada, bem conceituada, em vez de projetada, vou dizer assim, bem conceituada, ela, você pode fazer todos os estudos que for e você vai conseguir apenas melhorar, melhorar o seu, a sua primeira ideia, o seu primeiro conceito. O Paulo sempre me dizia o seguinte, primeiro eu desenho a sessão da barragem, depois eu calculo. Ou seja, o conceito, os condicionantes que você tem na fundação, os materiais que você tem de construção, eles vêm antes de você fazer estudo colorido. O urbano também sempre fala que começou aqueles desenhos coloridos, ele já nem olha mais. Eu nem sei se o urbano está por aí. Condicionantes geotécnicos, condicionantes de projeto, escolha do tipo de sessão. Bom, como é que eu escolho a sessão para uma barragem? Na verdade, eu diria que a sessão para o tipo de barragem, ela acaba aparecendo meio que por uma série de conjunturas que você tem aonde você vai fazer a sua barragem. Então, você tem os materiais disponíveis, a arte de empréstimo, escavações obrigatórias, a questão do clima, a questão do relevo, a geologia, obviamente, a hidrologia, a altura que você vai estar prevendo para o seu barramento, se é uma barragem baixa, então, você pode trabalhar com uma barragem e terra mais facilmente, se é uma barragem alta, você fica complicado, você trabalhar com uma barragem e terra, os equipamentos que se dispõem na região que você está atuando, custo e legislação afeta a mão de obra. Aqui eu vou dar um exemplo agora interessante. Várias barragens de rejeito de Minas Gerais estão num estado que a gente não admite as pessoas adentrarem as as, que é a zona de autossalvamento. Então, essas barragens vão ser descaracterizadas, mas, para descaracterizá-las, muitas vezes, nós temos que fazer umas estruturas de contenção ejusante, que é o que a gente chama de ECJ, mas que não deixa de ser uma barragem, que vai funcionar ou não se a barragem principal que você está querendo descaracterizar rompe ou não. Nesses casos, você não pode usar a mão de obra, você tem que fazer tudo por equipamento controlado remotamente. Isso tem um custo monstruoso. legislação e preservação. Claro, isso também pesa ambiental, segurança de barragem, segurança do trabalho. Toda essa questão de segurança é muito importante. Hoje, você tem que ter cabine com ar-condicionado, você tem que ter equipamentos de segurança dos mais diversos. Então, por exemplo, numa barragem que eu acompanhava junto com a Barbosa Mello para a Anglo-América, a gente tinha que usar capacete, bota, perneira, luva, máscara, colete e o... Assim, parecia uma armadura, né? Parecia uma armadura. Uma coisa também que afeta a escolha do tipo de sessão que se vai adotar para uma barragem é a experiência dos projetistas e construtores, né? Nós não podemos deixar de olhar e analisar que há alguns conceitos formados, há alguns tipos de barragens que nos são mais comuns, né? Em outros lugares nem tanto, mas que nos são mais comuns e isso acaba às vezes e muitas vezes afetando a escolha do tipo de barragem. Aspectos políticos, eu não preciso nem comentar, né? Porque às vezes a gente faz uma sessão de barragem porque há uma expectativa de um prazo muito pequeno e aí o custo deixa de ser importante, o prazo é mais importante, há também aspectos políticos no sentido de maior, às vezes maior número de mão de obra para fazer a barragem e isso pesa. Tem os prazos e os custos, né? O que eu sempre falo de prazo e custo é que nem sempre a barragem mais barata é, a sessão de barragem mais barata é a que deve ser utilizada porque às vezes o prazo é mais importante que isso. Vamos falar de geral. Em geral, a barragem do leito do rio foi feita em enrocamento com núcleo asfáltico. Uma barragem baixa, com dificuldades na fundação, porque o topo rochoso era muito irregular. Mas por que foi feito isso? Uma barragem de terra não seria mais barata? Seria. Porém, uma barragem de terra teria que passar por um período de chuva e só ser retomada no ano seguinte, enquanto que a barragem de enrocamento com fácil concreto consegue se desenrolar mesmo numa condição de chuva. Então, foi feito isso em geral e se ganhou praticamente um ano de geração, porque o que interessava era entrar gerando energia antes, pagava qualquer diferença de sessão de barragem. Então, vamos dar aqui uns exemplos do que a gente vê como, assim, aquilo que eu falei que é meio natural, né? Você vai na região sudeste, tem muito solo de empréstimo, os colúvios e a fundação tem espessuras grandes de solo, as ombreiras são suaves, o clima tem um período de estiagem muito marcado. Então, você encontra na região sudeste, praticamente São Paulo, no oeste de São Paulo principalmente, barragens de terra. Por quê? Porque tudo isso propicia, propicia você escolher esse tipo de sessão. Então, você tem aqui, eu marquei aqui umas 20, 12, mas tem muita barragem de terra nessa situação, né? Solo, ombreira, clima, tudo ajuda a você trazer uma barragem de terra para ser construída nessas regiões. Então, está aqui a barragem do Vigário, que hoje se chama barragem Terzag, foi a primeira barragem que teve um filtro vertical, que foi uma ideia do Terzag, que já é uma barragem típica de argila compactada, montante, ajusante, com filtros e com enrocamento de pé. Aqui, um outro exemplo de uma barragem de terra, essa é Porto Primavera, é uma barragem que era da CESP, hoje é da CTG, também ela é uma barragem de terra homogênea, construída sob aluvião, em sua grande parte, com drenos vertical e um dreno suspenso um pouco maior do que o normal, a custa de outros tratamentos de fundação, ela tem 10 km de barragem de terra, tinha muito solo, tinha muito colúvio de arenito para construir essa barragem, então ela foi adotada praticamente nos seus 10 km. Agora, para barragens mais altas, acima de 70 metros, com o topo rochoso próximo à superfície, muito enrocamento das escavações obrigatórias, floresce as barragens de terra e enrocamento, são barragens muito comuns, essas barragens mais altas, então nós temos aqui Itumbiara, São Simão, Emporcação, são barragens que aproveitam o enrocamento que vem das escavações para a instalação da Casa de Força, para a instalação do vertedouro, o topo rochoso está próximo, se você voltar lá atrás para Porto Primavera, eu tinha 13 metros de aluvião, como é que eu arranco 13 metros de aluvião para pôr uma barragem em cima de rocha? Aqui não, essas situações que estão mostradas aqui, são situações muito aptas a receber uma barragem de terra e enrocamento. está aqui um exemplo que é Irapé, Irapé é uma barragem muito alta, acho que talvez seja a nossa barragem de terra e enrocamento mais alta nem ciência do mundo, mas nossa sem dúvida nenhuma. Então, a gente vê aqui que é uma barragem que tem um núcleo e aí já começa, nas barragens de terra e enrocamento, você acaba tentando aproveitar ao máximo todos os materiais que você tem disponível, então você começa a contar um, dois, três, quatro, aqui tem inúmeros materiais tentando aproveitar desde as rochas alteradas, os enrocamentos saprolitos, tudo isso é sempre tentado aproveitar para construir as barragens de terra e enrocamento. Aqui a barragem de furnas que é enrocamento, tem um núcleo, depois as transições, tem um random aqui, que preenche uma região morta na barragem porque o enrocamento traz uma situação de estabilidade suficiente para que você possa utilizar um material menos nobre nessa região aqui depois das transições. Essa daqui é a emborcação. Vocês vejam que não dá nem para contar 8A, 8B, 7, isso daqui eu andei pensando o seguinte, se você fizer um quebra-cabeça, vende muito porque a gente vê aqui tantos materiais e tantas... foi inventiva e foi... A barragem está muito bem aqui. Claro, ela tem aquela trinca, mas ela não tem nada a ver com os materiais que foram empregados... Opa, desculpe. Opa, desculpe. A dissertação da Paula mostra muito bem que um dos grandes problemas dessa barragem e responsável por aquela trinca é essa dobradinha aqui que tem no núcleo. A gente não deve fazer essas transições abruptas porque isso é um grande responsável por uma das questões de trinca e deformações diferenciais. Aqui a barragem de funil. Vejam também que novamente se aproveita ao máximo os materiais que você dispõe. Inclusive foi mantido um aluvião aqui dentro numa região morta, numa região em que não havia problema de estabilidade. As barragens de enrocamento com núcleo de terra são barragens muito fáceis de você adaptar para os materiais que você tem. É uma solução bastante boa desde que você tenha uma condição de fundação adequada. Agora, a gente falou em barragens de terra e enrocamento, mas também a gente tem agora para vales encaixados e barragens altas as barragens de fácil de concreto. Nós temos aqui Machadinho, Campos Novos, Sós do Chapecó, Bento Munhoz. Então, essas que eu falei são de núcleo asfáltico, fácil de concreto a barragem de Campos Novos e Machadinho. Fós do Chapecó foi nunca asfáltico. Desculpe, eu falei bobagem aqui. Mas, então, para essas barragens em vales altos tem novas soluções, além da barragem de terra e enrocamento, inclusive porque elas são muito altas. aqui eu estou mostrando uma barragem de terra no núcleo e espaldares de enrocamento, muito tradicional, porém com núcleo delgado. Essa não tem nem tantos materiais assim, mas ela tem um núcleo relativamente delgado. Foi uma obra, um desafio também, essa barragem de Salto Santiago. E aqui está uma barragem, a primeira barragem nossa em face de concreto, a barragem de Foz do Areia, que foi um marco na engenharia brasileira. Está aqui Campos Novos, que também é de face de concreto. Itapebi, no estado da Bahia, que também é de face de concreto, com um material aluvionar que sobrou na fundação, muito bem encapado, para não criar problemas, é uma barragem que está vedada com a face, então isso não teria problema. Está aqui Itapebi, então, já na Bahia. E aqui as barragens de núcleo asfáltico. Por exemplo, essa daqui é Foz do Chapecó. Essa foi uma barragem inédita também, com núcleo asfáltico, uma situação inédita, nova. e aqui a barragem de Giral, que eu já citei para vocês, que foi escolhida muito pelo seu prazo mais curto de execução, essa barragem de Giral, no leito do rio. A barragem de Giral é enorme, ela tem barragem de terra em vários quilômetros, essa daqui é só a de fechamento do rio, que utilizou o núcleo asfáltico por causa do prazo, que ganhou-se um ano de geração de energia, que pagou toda a diferença de preço de se perder um período chuvoso para construir uma barragem de terra. E tem as barragens de concreto compactado a rolo. Então, aqui, por exemplo, as barragens de Castro Alves, 14 de julho, Monte Claro. Aqui, Monte Claro é uma vista da região do vertedouro. Aqui, a barragem Ribeirão Leite, João Leite, em Goiás, que também é de concreto compactado com rolo. Aqui, a seção dela. São barragens que também têm tido muitos eventos positivos, elas têm sido muito procuradas, elas são, inclusive, nessas estruturas de contenção de juzante que estão sendo feitas em minas, à frente dessas barragens que estão em risco, duas delas foram feitas em concreto compactado com rolo. Claro, o preço é alto, mas foram as soluções que foram escolhidas para duas das estruturas de contenção de juzante lá em Minas Gerais. Aqui, Pindobassu, que é uma barragem também de concreto compactado com rolo que tem na Bahia. Então, são barragens que têm por todo o Brasil com muito sucesso, exceto uma que ou outra que escaparam como camarada. Agora, barragens com solo úmido, região com alta pluviosidade. Existe uma barragem no Paraná que foi feita, projetada e construída querendo fazer só na região, só no período de estiagem sem chuva. O que aconteceu? A barragem demorou mais de cinco anos para ser completada. Então, em outros países, você tem soluções de barragens que são executadas com solo mais úmido. Só que solos mais úmidos têm um problema muito sério de geração de pressão neutra construtiva. Poro pressão, Desculpe-se, pressão neutra escapou do meu passado. Então, essas poropressões não podem ficar gerando, sendo geradas, porque podem levar à estabilização. Então, esse aqui é um exemplo da barragem de Celset, que se colocavam tapetes drenantes ao longo da altura da barragem e um núcleo de argila bem úmida. E tudo isso numa condição em que tem um solo muito úmido para a construção. Aqui também é um outro exemplo disso, de você ter uma região com muito solo úmido e precisar controlar as pressões, as poropressões construtivas e, para isso, se usam tapetes drenantes. Certa vez ainda estava na Temag e nós fomos chamados como uma espécie de peer review ou qualquer coisa assim, design review de um projeto executivo de um aeroporto. Quem fazia o projeto era uma empresa inglesa, muito famosa. Então, tinha lá o local exigia um movimento de terra de 80 milhões de metros cúbicos, era uma coisa muito grande. E o projeto dos ingleses supunha um tapete drenante a cada três metros de aterro. Não tinha areia no estado de São Paulo para fazer aquele aeroporto e nem precisava, porque o material não era um solo úmido, não era um material que requeresse esse tipo de solução. Mas, como a gente disse lá atrás, às vezes, a experiência, as conquistas que os caras tiveram em outras situações, fazendo projetos e construindo barragens, levam a adotar soluções que parecem mágicas, mas que não são adaptáveis a certas situações. No fim, foi construído sem os drenos e está lá até hoje o aeroporto e vai durar muito tempo porque ali é seco e já foi mais do que testado. Bom, vedação. A gente, no primeiro princípio de projeto, falou assim, olha, você precisa controlar o fluxo, então você precisa de vedação amontante para poder controlar o fluxo numa primeira etapa, porque depois nós vamos falar da drenagem. Vedação é a região de mais baixa permeabilidade do maciço e fundação, é uma forma de controle de percolação, reduz vazões, poropressões e gradientes. Então, está aqui um exemplo de vedação no corpo da barragem, preferencialmente na região central ou amontante, a vedação não deve avançar muito para juzante, o que se fala é para não passar de um terço do talo de juzante, e vejam que uma barragem de terra homogênea tem uma vedação de 2,5 a 3H, ou seja, o gradiente ele é baixo, se eu contar o delta H dividido por L, isso vai dar 0,33, vai? Então, é uma situação de barragem que o controle de percolação pela fundação é muito auxiliado pelo tipo de vedação que você tem. Na barragem de terra e invocamento a vedação é só o núcleo, né? Então, nós temos basicamente dois tipos de núcleo, o núcleo mais amplo que é quando você tem uma base de núcleo da ordem de 1H, né? Então, você tem um gradiente de 1 e um núcleo delgado. Quando você tem um um gradiente muito maior, né? Você tem uma base de 0,3 a 0,5H. Então, aqui estão os dois exemplos. Obviamente, isso daqui é muito mais satisfatório em termos de controle de percolação, mas tem situações em que você não tem solo suficiente para fazer um núcleo amplo e você precisa conviver e aí com muito cuidado com os núcleos delgado. A vedação da barragem de enrocamento com face de concreto é 0,3 metros mais 0,00357H. Ou seja, é uma vedação mínima, pequena mesmo e ela tem que estar muito... Ela tem que estar muito bem cercada aqui nessa região do plinto, né? Porque é onde você amarra essa vedação pequena na fundação. Então, essa região tem que ser muito bem tratada e a gente tem convivido com isso muito bem, né? Com essas barragens de enrocamento com face de concreto. O problema geralmente não está na face de concreto, está nos enrocamentos que por algum motivo tiveram recalques exagerados, tiveram colapso. então, a barragem de enrocamento com face de concreto é uma barragem que muito bem, quando bem aplicada e com cuidados com o plinto e o enrocamento que foi compactado atrás da face, né? É uma situação muito boa. as barragens de enrocamento com face de concreto elas são muito de conhecimento empírico. Então, as pessoas sempre souberam que precisavam compactar o enrocamento perto da face muito bem. O problema é que se julgou que tudo estava certo, tudo estava bom, então eu podia ir aumentando as camadas de enrocamento mais para a jusante. Então, chegou-se em algumas barragens que inclusive tiveram sérios problemas a compactar a camada de enrocamento de dois metros e meio a jusante. E isso gerou, sem dúvida, problemas na face, porque não dá para você dissociar tudo, dizer assim, estou bem a jusante ou estou bem a montante, acabaram ocorrendo recalques importantes e nós tivemos problemas em barragens de enrocamento com face concreto com esse exagero de camadas, espessuras de camadas compactadas, principalmente a jusante. Hoje a gente está voltando um pouco para trás nisso, as camadas voltaram a ter números razoáveis. E aqui está a barragem de enrocamento com núcleo asfalto. O núcleo asfalto tem 60 centímetros, também é uma coisa mínima, então as transições têm que ser muito perfeitas e ele também tem um plinto que é responsável por ligar o núcleo à fundação, todos os cuidados, injeções, ancoragens, mas esse plinto não tem mais do que cinco, seis metros. Então, hoje a gente está convivendo com barragens com vedações pequenas, a custa de você ter todo um cuidado em ligar essa vedação que funciona muito bem com os espaldares e com a fundação. A vedação, situação sem vedação na fundação, aqui é uma continha boba, que todo mundo esquece de fazer, isso aqui é uma barragem obviamente que não existe porque ela não tem filtro nenhum, é só uma coisa retórica para a gente explicar um pouquinho que quando você faz um projeto você, sabendo a lei de Darcy, você consegue estimar a vazão pela fundação. É só fazer Q igual a Q e A, que é um número que você pode calcular facilmente e comparar com seus estudos de percolação. Ninguém mais faz essa conta. Quando eu tenho um filtro aqui, quando eu tenho um filtro aqui, em vez do comprimento de percolação ser tudo isso, ele é até mais ou menos a região do filtro. A gente pode muito bem fazer umas contas para verificar se as vazões que estão saindo dos programas de computador, que são aquelas coisas todas coloridas, se as vazões estão compatíveis com o que a gente espera para uma barragem sobre uma fundação mais permeável que o maciço. A vedação na fundação objetiva é reduzir vazões, gradientes de saída e poros, poros, pressões ajustantes. É uma segunda linha de defesa. A primeira e obrigatória sempre será a drenagem. Então, vamos lá. É a história da cinte suspensório. Você pode fazer uma situação de fundação em que você exige algum tipo de tratamento, um catófilo, uma injeção, o que quer que seja, para controlar as vazões, as poropressões. Porém, ela tem sempre que ser olhada como uma linha de defesa adicional. É obrigatório e sempre será o uso de drenagem para tratamento de fundação de uma barragem. Nós temos aí vários exemplos de barragens que não receberam tratamentos de vedação, mas que tem que ter um sistema de drenagem que seja garantido, que seja garantido, porque a vedação eu nunca consigo garantir. A drenagem é uma coisa mais controlada e que pode ser aumentada. Então, é uma segunda linha de defesa da vedação na fundação. O professor Milton Vargas e eu escrevemos alguns trabalhos sobre isso, sobre barragens que tinham fundações permeáveis e não tiveram tratamentos de vedação somente de drenagem, se se jupiasse, se porto-primavera, mas as drenagens eram reforçadas. E, óbvio, a vedação deve ser interligada ao corpo da barragem. Eu não posso fazer a vedação fora do corpo da barragem. Que tipos de tratamento de fundação por vedação a gente tem? A gente tem a trincheira de vedação, o famoso Catoff, que eu tenho uma fundação mais permeável do que o maciço e eu gostaria de controlar a fundação através de uma estrutura de vedação. Aqui tem um exemplo que deixa muito claro que o problema da vedação é que ela precisa ser totalmente penetrante no material mais permeável, porque senão ela funciona muito mal. a gente vê aqui nesse gráfico ao lado que se eu não tiver uma altura de Catoff em relação à altura da fundação, à profundidade da vedação, as eficiências são muito pequenas. Por isso que sempre a gente vai ter também a questão da drenagem, porque digamos que você faz aqui vou fazer um Catoff até aqui e daí você tem aqui um material na rocha, por exemplo, um material que é mais alterado, mais fraturado, vai passar água também, tá? Então, o Catoff é uma excelente solução, mas ela tem que estar embasada, eles têm que estar embasado numa situação de rocha ou de um material que pode ser um solo também, mas que tenha baixa permeabilidade, ele não pode ser parcial, adianta muito pouco, é muito trabalho para pouca recompensa. Quando a gente tem uma fundação permeável muito grande, a gente pode partir para diafragmas, não tem condição de você fazer aqui, por exemplo, neste exemplo, a gente vê que a altura da barragem é quase a altura da fundação, então eu não vou fazer uma barragem para cima ou uma barragem para baixo, eu vou fazer alguma coisa como um diafragma ou como colunas justapostas de concreto, essas soluções sempre têm um problema de verticalidade e a gente viu, se falha alguma coisa, se fica uma coluna separada da outra ou se eu não engasto o diafragma ou a coluna na situação menos permeável da fundação vai funcionar muito mal, então esse é o grande problema dessas vedações das fundações mais permeáveis de barragem, que é garantir que ele seja efetivo e que não tenha falha, o que às vezes numa obra é muito difícil de você jurar que ao longo de tudo você vai conseguir isso. Tem o tapete, que a gente faz porque ele aumenta o caminho de percolação, reduz o gradiente médio e reduz a vazão. Então eu tinha aqui um comprimento de vedação B, ao fazer o tapete eu tenho B mais X, então eu reduzi o meu gradiente que é delta H, que é o mesmo dividido agora em vez de B por B mais E. O que que acontece? Esses tapetes eles são um problema crítico porque eles devem ser pouco espessos mas ao mesmo tempo eles trincam e ao trincar o tapete não funciona absolutamente nada, ele fissura, a água entra pelas fissuras e tudo se passa como se eu não tivesse um tapete, tudo se passa como se o tapete não existisse. O que se tem feito hoje mais a miúde é se você realmente quer usar uma solução desse tipo se te ajuda é usar a manta desculpem é usar a manta para aumentar o caminho de percolação a manta é uma solução que não trinca mas precisa ter todo o cuidado para fazer todas as costuras e toda a manutenção dela sem perfurá-la tem o tapete interno que vejam nesta barragem aqui eu tenho um comprimento de vedação que vem daqui até aqui aqui todo o tapete está suspenso a custa de uma berma que precisava nessa barragem por conta de acesso de uma drenagem muito muito eficaz né no sentido de que pega todo corta todo o pacote neste caso aqui e todos os estudos mostravam que essa barragem ia funcionar corretamente apesar do tapete não estar em contato com a fundação em nenhum trecho por que que foi feito isso aqui porque se você deixasse o tapete em contato com a fundação a vazão que iria fluir a esse tapete era tão grande porque os aluviões eram tão permeáveis que praticamente inviabilizava você fazer uma solução desse tipo então se partiu para essa solução se estudou muito bem e aqui isso ajuda no controle de percolação e ao mesmo tempo economizou muito dinheiro de filtro sanduíche esse filtro é um filtro só de areia apesar de ter dois metros e meia de espessura outro exemplo de um tapete interno essa daqui é a barragem do torto esse aqui é um tapete interno mais convencional ele entra um pouco só aqui para a jusante e aumenta o caminho de percolação numa situação em que você tem um controle melhor à medida que você reduz as vazões ao colocar um pedaço do tapete a jusante agora vamos falar das drenagens o sistema de drenagem do corpo da barragem e da fundação são as principais linhas de defesa no controle da percolação foi o que eu disse anteriormente né ele eu não consegui barrar água então agora eu quero coletá-la e controlá-la e tirá-la de forma ordenada da minha barragem ou da fundação da minha barragem então a questão da do controle pela drenagem é fundamental em qualquer barragem nessa figura aqui tem um desenhado uma rede de fluxo toda bonita né com linhas equipotenciais e linhas de fluxo tudo arrumadinho e daí a gente vai medir como nessa barragem aqui que foram colocados vários piesômetros ao longo do núcleo para medir as poropressões que estavam acontecendo nesse elemento e aí a gente vê que todas as nossas redes de fluxo traçadas todas bonitinhas quer na mão quer no computador elas não se traduzem na realidade do que vai acontecer no campo a gente tem que ter noção de que o fato de não ter respeitado exatamente o que a gente colocou nos nossos traçados não significa que não esteja funcionando bem só está funcionando diferente por quê? porque a gente tem no campo coisas muito distintas do que a gente fica imaginando quando fica pondo aqueles números no computador ou fazendo as redes de fluxo olha essa daqui então isso daqui parece o samba do crioulo doido a gente está aqui com os resultados da piesometria e tentou-se traçar aqui uma rede de fluxo o que mostra que a realidade é muito diferente do que a gente imagina por que isso então? porque a permeabilidade no maciço compactado é heterogênea e anisotrópica ela tende a ser mais isotrópica nas regiões mais baixas dos maciços de solo e mais anisotrópica nas porções superiores porque nas porções mais baixas você acaba já tirando um pouco do efeito da compactação no sentido de que você supera a pressão de pré-adensamento em muitos casos dada pela compactação na parte superior não na parte superior você tem um alívio de tensões e um efeito marcante da compactação então a gente pode dizer que as barragens elas são anisotrópicas em termos de permeabilidade e que elas são mais anisotrópicas na parte de cima e menos anisotrópicas na parte de baixo como é que a gente vai saber isso é muito difícil e nem sei se é tão importante o importante é a gente controlar né desculpem por isso o filtro vertical ou inclinado é obrigatório nas barragens de terra e nas barragens de terra em rocamento são obrigatórias as transições muito bem registradas em termos de critérios de filtragem e porque esse é o controle que eu preciso aquela linha de defesa efetiva né de que seja mais permeável seja menos permeável tenha mais anisotropia em cima tenha menos anisotropia embaixo você vai ter um elemento que vai coletar e conduzir ordenadamente essa água para fora da sua barragem uma coisa muito interessante que eu estava conversando com o Jean Jacques que é um um francês do ICODE muito amigo é que os filtros devem atingir ou superar a cota do NA máximo ou massimona o o professor Jean Jacques ele me conta que duas barragens francesas tiveram problemas seríssimos porque as pessoas achavam que podiam parar o filtro isso depois eu vou mostrar coisas piores as pessoas achavam que podiam parar os filtros no NA máximo porque se fosse do NA máximo para o NA máximo não ia dar tempo de saturar o maciço não ia criar uma rede de fluxo e o que ele notificou foi que existem trincas na crista das barragens trincas por ressecamento não necessariamente por outro motivo mas por ressecamento elas já são suficientes para que se o nível da água subir além do NA máximo ou seja entre o NA máximo e o NA máximo maximoro você pode ter uma percolação não mais uma percolação mas água correndo por trincas e você ter um galgamento a água entra pelas trincas por cima do filtro sai no talude de juzante e gera uma situação de galgamento ele diz que perdeu duas barragens desse jeito então quando ele veio ser consultor da EDF aqui em Sinop a primeira coisa que ele perguntou é se o filtro estava em que cota e se a cota era para máxima vazão provável e era então ele se tranquilizou aqui tem duas redes de fluxo uma mostra que isso aqui é uma barragem de núcleo só está mostrado um núcleo que é onde se perdem as cargas nesse tipo de barragem de terra enurcamento que eu tenho um maciço homogêneo considerado aqui um maciço homogêneo e aí a freática ela vai morrer aqui embaixo quando eu faço uma relação de 16 vezes entre o cá horizontal e o cá vertical a freática quase que bate no topo aqui do núcleo né então o núcleo realmente o núcleo os filtros as transições realmente devem ir não apenas por causa da freática que por causa da anisotropia ela é muito mais alta do que aquelas que a gente desenhava no passado mas também por essa questão das trincas que podem ocorrer por ressecamento na crista e do eventual galgamento então vamos falar da evolução do filtro do dreno vertical né aqui a barragem de Vigari novamente que hoje é chamada de barragem Terzag que já tem um padrão de filtro bem alto e um filtro horizontal na base né essa aqui é uma barragem Sherbone Lakes de 1918 né 1918 é um dreno de cascalho peneirado eu não sei se isso era transição mas já se preocupava naquele tempo em ter algum elemento de controle da percolação pelo maciço da barragem agora aqui a gente vê limoeiro olha onde está o filtro era a ideia de desenhar aquela parábola né o pessoal desenhava a parábola do da rede de fluxo com material isotrópico e fazia o dreno baixo pequeno e são muitos os exemplos assim temos limoeiro olha olha aqui jurumirim também um filtro acabando onde teoricamente provavelmente desenhou-se uma rede de fluxo na mão né que jurumirim é de 62 e se chegou que essa linha freática batia nessa região aqui olha outro exemplo né de filtro desenhado para regimes de K horizontal igual a K vertical e que portanto tem uma freática que é mais deflecionada Santa Bárbara também então aqui também General Sampaio a gente fica claro para a gente exato o Terzag que fez a tela em cima né fica claro para a gente que todo mundo acreditava naquela naquele desenho de linha freática que deflecionava por conta do K horizontal ser igual ao K vertical que hoje a gente sabe que não é e que as linhas freáticas ficam lá em cima e que esse tipo de coisa aqui é um risco muito grande o dreno horizontal então nós vemos que nós vimos que o filtro vertical ou inclinado ele evoluiu para uma situação de chegar hoje no NA máximo ou máximo moro acabou essa história do K horizontal ser igual ao K vertical o dreno horizontal ele conduz as águas captadas pelo dreno vertical mas é só isso não o mais importante ele capta as águas da fundação e impede o carreamento do material de fundação mesmo com elevados gradientes pois deve atender a critérios de filtro corresponde a um tratamento de fundação se você tem um filtro horizontal sobre uma fundação permeável ele vai funcionar não apenas para levar água do dreno vertical para fora da barragem mas também para coletar as águas que vêm da fundação muito antes de elas saírem com elevados gradientes lá a juzante então quando a gente tem esse filtro aqui o que a água faz ela vai entrar aqui porque esse material é permeável ao invés de sair com elevados gradientes aqui a juzante do filtro horizontal é muito importante que o filtro vertical desculpe que o filtro horizontal seja entendido como um tratamento de fundação ele é um tratamento de fundação e ele é muito importante porque ele controla o fluxo não permitindo elevados gradientes a juzante dele e nele os gradientes podem ser quaisquer que sejam porque ele deve respeitar critérios de transição em relação aos materiais da fundação e do aterno aqui mais um exemplo de aqui só tem o filtro horizontal não puseram o filtro vertical aqui não sei porque a barragem do Vigário veio parar aqui de novo mas elas já tinham esse filtro de areia essa é a barragem de Limbrain que já tem ali as transições a juzante do núcleo mas tem por uma questão opa por uma questão do material ser alterado aqui na fundação tem um filtro horizontal nessa região aqui sempre com critério de transição aqui a barragem de Mano Savu também com todas as transições aqui todas as transições aqui entre a fundação e o enrocamento esse material de fundação provavelmente é alterado carregável se ele é carregável eu não posso encostar o enrocamento nele sem nenhum tipo de transição aqui está a barragem de Tumbiara que já é uma barragem mais clássica com um filtro vertical e um filtro horizontal tipo sanduíche porque quando uma coisa que a gente precisa notar é que as vazões que adentram a esses filtros podem ser muito elevadas e tem que ser controladas às vezes areia não é bastante nós temos que usar brita e às vezes tem o filtro Big Mac que tem areia brita zero e brita dois ou três no miolo ainda com cinco camadas esse aqui é um caso muito interessante que é uma barragem feita sobre solo mole então se fosse o solo mole ele tem baixa permeabilidade então a água que adentrava aqui no filtro era pouca mas se você fosse fazer um filtro em contato com a fundação ao longo de toda a seção da barragem seriam muitos e muitos metros por causa das bermas de equilíbrio que essa barragem tinha por estar sob solo mole então ela não precisava carregar muita água mas ela tinha uma extensão tinha que ter uma extensão muito grande para poder tirar a água de baixo do corpo da barragem e suas bermas então o que foi feito foi feito um pedaço de filtro de baixo e depois de tempos em tempos se faziam saídas com drenos a cada 50 metros com isso se economizou toda essa região aqui de areia para essa barragem que ia ficar uma fortuna e inútil porque a vazão que chegava era muito pequena agora falar da trincheira drenante falei então do filtro horizontal agora falar um pouco de trincheira drenante essa aqui é água vermelha a gente vê aqui a gente vê aqui que foi feita uma trincheira drenante porque o filtro em si apesar de ele estar em contato com a fundação ele estava em contato com a fundação mas o material não era o mais permeável então se eu coloco um filtro horizontal em cima de uma fundação que tem uma camada menos permeável sobre outra mais permeável ele não vai funcionar bem porque ele tem um tapete entre ele e o material mais permeável então você precisa atingir com a sua drenagem esse material mais permeável neste caso aqui foi feita uma trincheira é o caso de água vermelha então cortou-se esta camada que era pouco permeável e a água então saia nesta região aqui aqui aquela trincheira de Porto Primavera né que é um aluvião arenoso muito permeável então aqui tinha uma trincheira totalmente penetrante com cascalho brita e um tubo que tirava essa água a cada 200 metros tinha uma saída era um tubo longitudinal perfurado ao longo de toda a barragem e a cada 200 metros tinha uma saída esse sistema de drenagem de Porto Primavera foi totalmente concebido para não permitir a entrada de ar então esses tubos esses cascalhos eram todos submersos para evitar comatação porque era uma região rica em óxido de ferro e que a gente temia a comatação do sistema de drenagem principalmente de um tubo perfurado outro elemento de drenagem que a gente tem de fundação é o posto de alívio essa foto é muito bacana porque é o seguinte todo mundo só faz posto de alívio depois que o piezômetro marca uma foropressão muito alta ajusante e aí é isso que acontece sai lama voando para todo lado o posto de alívio pode ser uma solução de projeto ele não precisa ser um reforço de drenagem posterior ele pode ser uma solução de projeto ele é um tubo geomecânico com perfurado ranhurado e recebe água nas camadas mais profundas da fundação então as trincheiras às vezes as trincheiras drenantes elas não conseguem atingir a camada mais permeável em face da profundidade da que o solo menos permeável tem aqui aí você precisa partir para uma coisa desse tipo de posto de alívio aqui tem Porto Primavera numa outra região tinha uma linha de postos de alívio ajusante porque a trincheira era parcialmente penetrante e temia-se que nessa região cá embaixo que tinha um cascalho houvesse algum tipo de percolação preferencial então se fizeram postos de alívio a cada sete metros em quatro quilômetros aqui é geral vocês veem que é uma trincheira a barragem ela não é alta a barragem não é alta a trincheira já era grande mas não conseguia atingir o terraço aluvionário arenoso ficava parada sobre o terraço aluvionário argiloso e portanto ela não funcionava para captar as águas do mais permeável que era isso daqui que era este material aqui então além da trincheira drenante foi feito que em alguns lugares era totalmente penetrante em outros lugares a gente colocou adicionalmente postos de alívio para atingir esse terraço aluvionário arenoso que tinha uma permeabilidade mais alta que obviamente que o terraço aluvionário agiloso que estava sobre ele eu acho que é isso falei demais estou aqui à disposição obrigado Regina perfeito deixa eu ver o chat aqui vou passar a palavra ao Saião que ele vai iniciar agora a fase aqui do debate interno e depois a gente vai ler os comentários da nossa plateia virtual saião por favor inicialmente eu queria agradecer aí a Regina por essa bela aula não foi nem uma palestra foi uma aula sobre barragem de enrocamento muito boa obrigado Regina e agora vamos fazer alguns comentários eu tenho alguns vou deixar aqui já no ar para você ir pensando enquanto o Fernando Rezende traz os comentários dele também Regina você mencionou algumas barragens do Brasil onde houve acidentes foi o caso de Açu foi o caso de Itapebi da Bahia Açu no Rio Grande do Norte se você tiver Campos Novos também teve acidente né é Campos Novos teve um incidente vamos dizer é tá bom vamos ser um pouco rigorosos aí mas no caso de Açu você mencionou que eram alguma coisa com a trincheira que estava sendo feita a trincheira de vedação a montanha isso a Açu foi um caso interessante eu conheço bem porque eu eu consegui participar da avaliação do acidente junto com o Santos Sandroni e era um aluvião uma camada de aluvião de mais de 20 metros de espessura arenosa né e então foi uma das maiores se não a maior obra de rebaixamento do lençol para fazer a escavação para fazer aquela aquela trincheira enfim eu queria que você comentasse um pouco se você souber as causas do acidente ou as principais lições pelo menos do acidente de Açu e também de Itapebi que é um acidente emblemático aqui no Brasil você quer comentar um pouco depois a gente passa para o Fernando Rezende olha em Açu eu realmente não tenho muitas informações eu fico até interessado em saber desse grande rebaixamento que aconteceu lá que você está contando que eu não sabia que tinha sido tão importante assim agora o que eu sei desse acidente que é o que está publicado eu não participei nem do projeto nem tive a chance de participar da avaliação do acidente o que se diz que está registrado na bibliografia é que foi feito esse grande catófia montante e que ele foi preenchido com um material de resistência relativamente baixa era um material que não tinha uma resistência suficiente para que o conjunto maciço fundação ficasse estável e foi por isso que rompeu e que ele é tão amontante porque os catófia geralmente ficam embaixo da barragem esse daí ficou amontante esse ficou amontante para permitir o início da obra mais rápido porque pois é se você fizer a escavação e tiver que terminar o catófia para poder subir a barragem vai demorar muito pois é então eles fizeram o catófia deslocado para montante para poder justamente começar a obra na parte de Jusante e o problema ali foi a conexão que foi feita já com a obra em andamento do núcleo para o catófia aí foi feito um tapete impermeável para que seria seria impermeável para ser impermeável material argiloso acima da umidade ótima para dar menor permeabilidade e aí talvez essa tenha sido a principal causa quer dizer a lição que a gente tem aí o foco estava realmente na perda d'água pela fundação que é uma das características das barragens do nordeste principalmente no sertão aí o pessoal ficou preocupado resolveu fazer essa conexão e essa conexão foi um caminho preferencial para uma superfície de deslizamento além de ser uma argila acima da umidade ótima gerou para pessoas elevadas isso também contribuiu para um acidente eu estou falando aqui porque eu me lembro mas é ótimo porque realmente é uma contribuição muito grande porque eu te digo que só conheço isso de literatura de bibliografia então é interessantíssimo você trazer essas informações aqui para a gente isso na verdade quem quem foi chamado na época para fazer a avaliação da altura foi o Costa Nunes e o Vitor de Mello e aí eles chamaram o Sandrone e aí eu entrei porque o Sandrone era meu professor na PUC na época e entrei como júnior né no meio dos dos grandes nomes então pude aprender bastante lá é assim mesmo bom então esse é o principal caso que você mostrou logo no início depois você mencionou o caso de Camará que eu não vou nem falar aqui agora porque seria uma outra palestra sim e também você falou Itapebi Itapebi é que é um caso bastante importante por causa do acidente que teve que mudou um pouco a parte de seguros e engenharia por causa por causa do acidente vamos dizer do desconhecido geológico é do risco geológico risco geológico exatamente então eu queria que você falasse um pouquinho disso se for possível posso posso falar sim eu estou fazendo já terminei mas eu fiz a revisão periódica de Itapebi recentemente e tive o prazer de trabalhar com Guido Guiditini como geólogo de engenharia nessa revisão periódica e o que acontece é que houve um escorregamento durante as escavações do vertedouro um escorregamento muito importante houve uma morte inclusive e esse escorregamento se deveu à existência de camadas menos resistentes na fundação que permitiram que você que tinham sido avaliadas com uma certa resistência sabia-se que elas existiam mas não se tinha a continuidade a persistência essas coisas todas que se mostraram quando do evento da ruptura uma resistência residual muito baixa cerca de 12 13 graus agora não me lembro exatamente mas realmente mudou o mundo do risco geológico e mudou também a obra de Itapebi porque aí eles passaram a fazer muitas investigações fizeram chavetas a barragem passou a ter um outro um outro patamar de tratamento depois do acidente que aconteceu desse escorregamento lá no vertedouro e é um exemplo típico de risco geológico né no caso depois eles fizeram as investigações e chegaram a tratamentos suficientes para que essa barragem porque isso podia ter acontecido de novo em outro lugar em outra situação talvez até muito pior se não tivesse acontecido durante a construção porque realmente aquelas estruturas eram persistentes grandes longas enfim foi um acidente que no fim eu acho que ele foi uma prevenção para uma coisa que podia ter sido até maior o que você chama de estruturas são as intercalações de biotita x e biotita x isso é ok biotita x é biotita x barra anfibolito é isso pode ser pode ser é o guido está aí ele ele fala isso para a gente essas essas passagens é que geraram e geraram uma série de outras coisas tá é um materialzinho sem sem vergonha mesmo bom vamos lá é para a gente dar a chance do pessoal do do chat eu queria então é pedir ao ao Fernando Rezende e ao Alessandro para me ajudarem aí nessa discussão por favor Alessandro tem alguma algum comentário importante ou pergunta lá do chat como é que você quer dirigir isso eu acho que o Fernando deveria dar a opinião dele porque ainda estão pipocando aqui comentários o pessoal está escrevendo eu pedi para complementar aqui antes do do Alessandro primeiro porque eu estou por alguma razão técnica eu consigo ver o chat então vou pedir para o Alessandro me ajudar com o chat mas segundo porque eu você falou em Itapebi eu por coincidência eu trabalhei em Itapebi presenciei o acidente e tratei das causas do acidente e recuperar lá o que foi feito Itapebi foi no seu tempo de Odebrecht exatamente o consórcio de Odebrecht Andrade Gutierrez isso o projetista era um consórcio da Enchevisco a Enchevisco a Intertec e esse acidente como a Regina muito bem qualificou não foi na barragem foi na ombreira esquerda onde seria implantado o vertedor e seria a ombreira da barragem que pouco mudou o que mudou realmente mais foi ali para o vertedor e então foi essa ocorrência de camadas muito alteradas de anfibolito biotitaxisto com resistências as camadas eram identificadas mas não se sabia a continuidade delas num plano preferencialmente para a Jusante então esse acidente ocorreu felizmente ainda na fase de obras correto porque a Regina disse que poderia ser pior caso tivesse no limiar da estabilidade se enchesse o reservatório e caso houvesse o acidente posterior conhecimento teríamos uma uma cheia muito grande né ali do Rio Jequitinhonha da BR-101 até a Foz do Oceano Atlântico mas apenas para 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 pontuar que do risco geológico né foi a primeira obra eu creio no Brasil que teve um seguro geológico e foi a última Regina que o seguro foi acionado né então a partir daí as seguradoras nunca mais ou deram um prêmio muito elevado né para fazer um seguro geológico de obra que é um risco muito grande né e que aí os empreendedores tiveram que assumir esse risco né e não mais contar com o seguro no mercado vamos só deixa eu só tranquilizar o Guido que está ouvindo aqui porque risco geológico ou seguro contra o risco geológico não quer dizer seguro contra erros de geólogos né é contra o problema da geologia local o seguro não cobre o ato de Deus o imprevisível correto isso então é outra seara mas que mais que eu podia comentar sobre Itapebi sim apenas é rememorar aqui que na solução desse problema trabalharam conosco muito arduamente principalmente o Sérgio Brito né que ajudou bastante na identificação das causas pretéritas dessa fraqueza né da superfície coensina e com tão pouca coesão e tão pouco atrito também o Vitor de Mello o Paulo Cruz o Milton Kange além de um consultor americano que me falhou o nome agora mas enfim só para montar aqui um contexto deve ser o Thomas Leps desculpa seria o Thomas Leps não não é um mecanicista de rochas esqueci o nome mas enfim Regina é que você comentou começou sua palestra com os conselhos de Paulo Cruz né os os três né depois o cinco do Vitor de Mello isso e essas duas grandes personagens figuras da nossa engenharia de barragens estiveram lá e nos ajudaram a remediar e consertar o problema e saiam e a barragem e a geração foi cumprida no prazo né fizemos um esforço muito grande de recuperar todos os tratamentos que a Regina comentou com chavetas subterrâneas as túneas escavadas fazendo uma grelha embaixo da fundação tanto da do vertedouro como da ombreza da barragem um pouquinho também no ombreira direita também tem força exatamente tudo conhecido com concreto né e o prazo foi mantido né o prazo de geração foi mantido mas esse é um detalhe é uma parte aqui o comentário do IPB que não estava no script né Regina para agradecer pela sua palestra né muito interessante você abordou muitos conceitos de forma didática né interessantes importantíssimos para uma obra bem construída e eu queria ouvir de você um pouco sobre a sua experiência com essas barragens de núcleo de argila e de roncamento que no início do projeto a gente fala assim ela bem simplesinha né aquele núcleo numa cor única a montante ajusante o roncamento monocromático também ali a transição um filtro e no fim a obra vira aquele policromático que vira um quebra-cabeça que na verdade é o exercício nosso enquanto agora na função de ATO que assistência técnica de obra que a gente tem que adaptar o projeto a condição dos materiais disponíveis no ambiente da obra né então Regina se você quiser brevemente assim citar um caso um caso interessante um caso enfim que chamou a atenção né desse exercício muito peculiar e muito que exige bastante né entre o projeto básico e o projeto quase que as built né ao final da obra mantendo porém os conceitos fundamentais de uma boa barragem de dupla de argila principal dar de roncamento então se você eu acho que emblemático do que você está falando é a emborcação né que tem que eu brinco que é um quebra-cabeça mas o que que acontece ao longo da obra os materiais que você imaginava que teria você não tem todos ou não tem na quantidade que você imaginava que poderia ter aparecem outros materiais que não estavam no script mas estão ali então essa engenhosidade eu chamaria do engenheiro brasileiro principalmente de conseguir encaixar tantos materiais numa barragem é um sabendo o que que cada um tem de propriedade para poder atender o que o o que o projeto precisa é fantástico né durante a construção o que a gente faz nessas barragens é uma uma coisa de que eu não não é nem engenharia eu chamo de engenhosidade a gente aprende a aproveitar tudo que aparece o Gerard dizia que o melhor material que está mais perto e a gente faz isso né a gente pega tudo que é caquinho disso daquilo e consegue colocar numa sessão segura né aproveitando as propriedades daquele material e sem desperdiçar e sem custos maiores mas quando eu mostrei as sessões das barragens eu falei que as barragens de enrocamento com núcleo são as mais engenhosas que eu vejo né as pessoas aproveitavam tudo agora mesmo uma barragem de terra ao longo da sua construção ela pode sofrer essas adaptações para os materiais que você dispõe ou não dispõe vai precisar ir buscar longe eu eu sou consultora de uma empresa de geotecnia que foi projetista e está como ATO agora até a barragem está pronta numa barragem para contenção de rejeitos não é uma barragem de rejeitos ela é para contenção de rejeitos e ela é de terra mas ela está na sessão número 8 porque já se passaram tantas variações desde que a gente começou a trabalhar que está na sessão número 8 e então o S.V. Desculpa Regina vou ter que pedir licença e pedir desculpas claro porque senão a gente não vai ter tempo de fazer as perguntas e o nosso presidente está com a mão levantada estava querendo fazer uma observação também e depois temos o chat ainda você vai ter muitas perguntas ainda para responder nós não vamos soltar tão cedo vamos lá Bernardino por favor é rápido é apenas para acrescentar alguma coisa de Itapebi o Fernando na época eu até estive com ele lá em Itapebi o seguinte na feitura do projeto das chavetas sobre o vertedouro o vertedouro ali o projeto era intertecno em Egevix parece que eu não sei como é que era a divisão o fato que o vertedouro era Egevix e tinha um grupo da Egevix desenvolvendo esse estudo e em algum momento a Odebrecht no caso era a Odebrecht ela convidou o Sérgio Brito que por sua vez convidou também o Minicurce que não foi citado o Luiz Alberto Minicurce e a mim para nós juntamente com o Baiardo Materon então era um grupo assim multidisciplinar geodigia concreto etc e para discutir o aspecto geométrico e até estrutural daquelas chavedas que foram feitas a tal grelha que você citou sobre o vertedouro mais tarde conforme o próprio Fernando mencionou essas chavedas foram estendidas para a ombreira esquerda onde a barragem se apoiava então foi um projeto até complicado o Fernando deve ter acompanhado também porque ele estava sempre presente e eu soube posteriormente que na ombreira direita também já com as estruturas construídas a tomada d'água não sei se chegou até perto da casa de força mas a tomada d'água em si também foram aplicadas a mesma solução quer dizer então chavetas em Itapebi nós temos de baixo do vertedouro na ombreira esquerda da barragem na ombreira direita não sei se da barragem ou junto da tomada d'água era só para acrescentar e fazer just as presenças do Baiardo e do Minicuz e lembrar ainda mais um detalhe muito particular que foi numa visita às escavações das chavetas que nós tivemos lá naqueles túneis e tal o Sérgio Brito um parafuso de um prego de não sei de que tamanho entra no pé do Sérgio Brito foi um negócio complicadíssimo foi uma tristeza para todos nós uma preocupação enorme e o Sérgio Brito com aquele pé sangrando e foi um negócio grande então apenas só para gravar só um minutinho eu acho que eu fui injusto com os que estão esse grupo foi enorme eu acho que ultrapassou 10, 12 pessoas eu só citei aqui os saudosos que se foram correto? só citou as esferas as grandes as esferas que nos deixaram desde o Milton Kange em diante do Sérgio Brito e Kange Melo e recentemente Paulo Cruz como homenagem a esse grupo que nos deu muitas soluções para os problemas que enfrentamos os que estão aqui como Bernardino ainda estamos aqui enfrentando novos desafios por isso eu queria me desculpar que eu não citei obrigado não, não, claro eu queria mais lembrar o Baiardo e o Miricucci que tiveram atuação muito forte a minha atuação foi restrita as estruturas de concreto em si agora nós lá tivemos esse desastre que foi no vendedor que era encaixado na ombreira esquerda e aí eu também estive lá depois junto com o pessoal de Furnas eu dava assessoria na instrumentação de Furnas e eu vi lá pelo menos uns 200 tirantes que foram cravados lá e ancorados foi esse dinheiro todo quem pagou Fernando foi Aldebrecht ou tinha seguro como eu disse a obra tinha um seguro geológico e o seguro cobriu essas providências para restabelecer a condição da barragem então foi o primeiro e o único seguro que cobriu isso e depois os seguradores viram que não era um bom negócio fazer seguro geológico vamos continuar com seguro de carro e roubo de residência que é uma área mais dominada você tem estatística que você tem mais domínio sobre custo e prêmio do valor do seguro esses tirantes ativos eles eram protendidos eles eram para dar uma estabilidade inicial enquanto se construía chavetas depois ficaram meio que passivos sabe saiu só para complementar mas foram muitas soluções adotadas lá pronto vamos lá vamos a Regina que coitada tem que responder perguntas nós estamos falando por ela coitada não é um prazer estar aqui com tanta gente boa pelo amor de Deus um prazer vamos lá Cironi pega as perguntas mais difíceis para a Regina não só pergunta fácil Cironi eu vou começar pela pergunta pelos comentários do Manuel Martins ele escreveu assim três comentários então vou começar pelo primeiro onde ele escreve parabéns Regina pela excelente palestra e obrigado por compartilhar sua rica experiência qual a sua impressão sobre a utilização de água para molhagem de rocamentos durante o processo de compactação essa primeira pergunta e a segunda pergunta é para enrocamentos de diversas características poderia fazer alguma consideração sobre a utilização de envoltório de resistência ao cisalhamento não linear nas análises de estabilidade? Manoel obrigada pelas perguntas então a molhagem do enrocamento sem dúvida nenhuma traz um ganho tanto na questão do colapso melhora muito a questão do colapso quanto na questão da fluência todas as medidas que a gente tem por aí registradas mostram isso é que é um processo caro você tem que colocar você coloca um de enrocamento e 0,2 0,3 de água então é um processo que é caro mas que dependendo do que você tenha proteger ou do que você quer obter sem dúvida nenhuma é positivo isso todas as medidas e todas os registros que a gente tem do comportamento dessas barragens mostram isso quanto a sua pergunta sobre a envoltória dos enrocamentos claramente é não linear né mas é muito difícil a gente ter uma envoltória porque o enrocamento é aquele material que você não consegue ensaiar você consegue ensaiar alguma coisa menor em poucos laboratórios um limite de diâmetro mas a gente não consegue ter uma uma resposta para maiores blocos porque a gente não tem equipamento para isso sem dúvida nenhuma ela é não linear uma coisa que hoje está assim sendo muito utilizada realmente são os dados do Lepis né aquelas coisas que o Lepis escreveu há muito tempo atrás e que ele traz algumas envoltórias não lineares para os enrocamentos então em função das características do seu material alterar a alterabilidade que ele se apresenta compacidade que ele se apresenta adotar alguma coisa dentro da faixa do que ele conseguiu colocar naquele gráfico dele que é muito interessante afinal né perfeito e do Manoel Martins também temos outra consideração só que foge um pouquinho do nosso assunto mas acho que vale a pena a gente mencionar que é Regina como julga que a automatização de instrumentação geotécnica possa eventualmente eliminar a redundância com instrumentação convencional isso é muito complicado né isso aí é uma outra palestra né então eu vejo muito hoje até tem resoluções da ANM por exemplo que obrigam você a automatizar toda a instrumentação das suas barragens de rejeito né agora eu vejo muito problema ainda porque essa automatização está sendo feita muito rapidamente você tem que ter a parcimônia de verificar se realmente você está traduzindo o que está sendo lido de uma forma correta e não não é necessário só ser online ele precisa ter qualidade né essa qualidade que eu ainda vejo que a gente precisa checar um pouco melhor o pessoal fazia leitura de instrumentação com pil por exemplo falando do piesômetro né ou do inclinômetro que também está sendo automatizado quando você automatiza um inclinômetro por exemplo eu desde o zero desde o zero né a gente acho que perde um pouco a referência que a gente estava acostumado a ter mas sem dúvida é uma tendência só que eu acho que precisaria ter esse cuidado de primeiro se ajustar e se conhecer o que realmente tem e depois se automatiza dessa forma que está acontecendo hoje né que a gente acaba tendo um instrumento que eu nunca tive um outro tipo de leitura que não essa automatizada eu não sei a gente começa a desconfiar ainda quando é o piesômetro que você introduz um elemento elétrico depois para fazer essa automatização é uma outra coisa você pode checar mas é eu ainda vejo muito problema aí perfeito temos depois muitos comentários da Adriana Verschai de Lima Lobo vou iniciar com um comentário onde a Adriana escreve que estava com saudades das suas aulas magníficas professora eu agradeço Adriana e ela pergunta sobre a compatibilidade das deformações da seguinte forma as barragens de terra enrocamento tem materiais diferentes pelo que você mencionou deve-se ter cuidado com os recalques diferenciais como isso pode ser acompanhado na fase de projeto construção e operação inicialmente a gente tem que ter o conhecimento da deformabilidade dos materiais que você vai aplicar que materiais eu tenho que materiais eu vou aplicar que deformabilidade eles têm para que eu possa distribuí-los o melhor possível para evitar maiores preocupações maiores defeitos no futuro é muito difícil dizer assim em princípio na operação o que faz na operação nós temos que fazer monitoramento e seja ele de inspeção visual e seja ele de instrumentação e na construção eu acho que uma coisa que está mais que comprovada é o seguinte você faz ensaios para medir deformabilidade com materiais que você compacta no laboratório e quando você chega no campo aquilo não tem nada a ver com a realidade você sabe muito bem que por exemplo um adensamento feito com material compactado no campo ele vai compactado no campo ele vai dar uma deformabilidade muito menor do que aquele que você moldou a 98% no laboratório com material de empréstimo e se você medir isso é muito interessante também se você medir os recalques através de instrumentação dá menos ainda que os blocos indeformados que você tira então eu acho que todos esses caminhos devem ser seguidos desde o projeto até o monitoramento na operação agora é muito complicado você no projeto ter certeza dessas coisas mas você pode ir adaptando ao longo da construção através do monitoramento durante porque agora assim né todo mundo tem pressa então faz instala instrumento para monitorar recalque depois que a barragem está pronta daí não adianta né então é assim que eu julgo perfeito temos outras também perguntas da Adriana e entre elas tem um comentário do Guido Guido Cine em que ele confirma tá que é isso mesmo biotipaxista antibolito era mas vou ler aqui ainda sobre uma questão de drenagens tá sempre da Adriana que diz o seguinte Regina você mencionou tafeitos horizontais ou veias drenantes muitos usados em outros países que não se aplicam para o solo brasileiro sendo esta solução adotada para projetos em regiões de alta pluviosidade é isso mesmo? não não entendi desculpe Alessandro repete pra mim tá vou ler vou ler porque acho que isso se conecta com o comentário que está escrito antes qual seria a solução de projeto para local com chuvas prolongadas que não fica viável que nem Curitiba que não fica viável economicamente para barragem de concreto você mencionou tapetes horizontais ou veias drenantes muitos usados em outros países que não se aplicam para o solo brasileiro sendo esta solução adotada para alguns projetos em regiões de alta pluviosidade então não veja Adriana o que eu disse que eu quis dizer é o seguinte a gente aqui em São Paulo não tem essa coisa da alta pluviosidade então não tem como você aplicar isso num aterro de um aeroporto agora numa região de alta pluviosidade e que isso é meio que ao longo do ano inteiro como na região do Paraná aí você pode pensar muito bem nisso não tem nada contra não o que eu disse é que o que eu quis dizer é o seguinte aquele tipo de solução não tem sido aplicada não pode ser aplicada não deve ser aplicada em regiões que não tem alta pluviosidade que é o caso do interior de São Paulo onde eu estou falando desse aeroporto agora na região do Paraná sem dúvida nenhuma é uma solução que pode ser estudada e aconselhável até perfeito Sironi falando em chuva posso fazer uma pergunta aproveitando que nós temos aí também o Fernando Rezende que é especialista em enrocamento a Regina mencionou barragem de enrocamento com o núcleo que pode ser núcleo de solo argiloso ou núcleo de asfalto então eu queria que a Regina me dissesse como é que a gente escolhe qual núcleo vai fazer além do preço quais são as vantagens para colocar o núcleo de asfalto e o núcleo de solo quais são as condições talvez então o cronograma eu acho que é sempre vantajoso para o lado do núcleo asfáltico o custo nem tanto agora o núcleo argiloso ele por mais que eu tenha enrocamento com o núcleo eu passo por situações de chuva que interferem no cronograma muito mais numa situação de barragem de núcleo de argila o núcleo asfáltico em lugar que você não tem solo também você não tem solo para fazer um núcleo é uma coisa que se aplica muito bem e a questão do prazo sempre é mais caro fazer o núcleo asfáltico é sempre mais caro agora ele pode trazer compensações financeiras em termos de cronograma ou se você não tem um solo à disposição para fazer o núcleo é acho que quando você fala cronograma você quer dizer o problema da chuva isso a chuva a umidade ótima no núcleo de argila isso a chuva faz assim se você está construindo uma barragem de núcleo com o chover você para você para tem que esperar tem que tratar tem todo um processo que inclusive tem gente que paralisa a construção no período de chuva para barragens que envolvam terra o núcleo asfáltico terminou de chover você vai lá com o soprador e retoma a barragem imediatamente então ela tem essa vantagem de ter um cronograma mais fácil em função de não ser tão afetado pela chuva o aspecto de núcleo de terra com muita chuva tem o aspecto da área de empréstimo pois é o material de empréstimo já vem lá com sei lá umidade altíssima pois é toda razão olha estou gostando de ver o Bernardino está virando geotécnico é mas ele acho que ele sempre quis mas vamos voltar então para a face de concreto que é a área que o Bernardino gosta e o nosso amigo Fernando Rezende também Fernando e aí como é que você compara enrocamento com face de concreto ou enrocamento com núcleo de asfalto você como construtor qual é o mais fácil de fazer barragens baixas eu acho que o núcleo de desculpa a face de concreto é mais econômica e rápida que uma núcleo de asfalto barragens muito altas acima de 150 200 metros 300 como a China vai chegar a fazer em breve a laje torna-se muito complicada as providências para evitar fissuramento rachadura efeitos de excesso de compressão nas lajes de cavalgamento e tanta armadura eu mostrei algumas vezes em outros eventos da PUC as soluções adotadas em Tiago no Peru para manejar essas deformações imensas que a laje rígida tem em consequência do roncamento deformável correto que ele é tão laborioso e caro que aí então eu acho que em termos de custo talvez a coisa vá se equilibrar entretanto é evidente que sempre vai ter a vantagem do roncamento com face de concreto que você trabalha externamente você trabalha fora da barragem então você faz o plinto externo você faz injeções externas a laje externa ao passo que o núcleo de asfalto você está dentro da barragem quando a barragem deslancha aí tudo bem sobe tudo junto enrocamento núcleo transições sobe tudo simultaneamente o problema é que o núcleo de asfalto como a Regina bem mostrou tem lá na sua base aquela laje que também se chama de plinto e aquilo enquanto você não resolver aquele plinto e tem casos que tem galeria embaixo desse não no Brasil no exterior tem galeria de drenagem injeção embaixo do plinto coisas muito complexas então você a linha crítica passa pelo 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 núcleo de asfalto o início do núcleo de asfalto você atrasa um pouco o início da barragem porque o núcleo exige um pré-pó de fundação tal como a barragem de terra um pouco pior talvez então cada caso é um caso barragem bom é isso não é moresta que casa a casa é um caso não existe um lugar lá não tem lei assim regra não é isso que é gostoso né é saião você está no mudo mas estamos é indo para duas horas abundantes de evento acho que podemos seguir para o encerramento certo então eu queria é passar a palavra para o o encerramento talvez e uma avaliação do do evento para o Bernardino nosso presidente pois não pois não vamos lá é primeiro lugar como você já citou aí eu não sou geotécnico não sou geotécnico sou de outra área mas sou uma pessoa muito interessada nesses aspectos que de fato há algum tempo atrás tem me despertado bastante e tem acompanhado tem acompanhado realmente muitas coisas relativamente essa história de geologia e geotecnia costumo dizer já lá atrás que todos os projetos nos quais eu trabalhei o geólogo e depois o geotécnico são pessoas fundamentais são pessoas fundamentais para a segurança do empreendimento tudo tudo no mundo a fundação é a parte mais importante então nenhuma barragem de concreto se assenta bem no sítio se nós não tivermos o conhecimento do maciço as suas particularidades os seus contatos as suas brechas as suas fraturas e os tratamentos que precisam ser efetuados e tudo mais então a presença do geólogo e do geotécnico de engenharia é fundamental então todas as empresas que eu trabalhei que não foram muitas essas pessoas eram pessoas muito experientes sempre tinha feito um geotécnico ou geólogo sênior para orientar os trabalhos de modo geral então pessoas tais como a nossa Maria Regina são pessoas especiais realmente nós não temos tantas não temos tantas com essa experiência de tanto gabarito de tanta vivência de ter passado por problemas conforme ela citou em primavera uma coisa fantástica aquela barragem de primavera sentada no avião de 20 metros de espessura com drenos suspensos postos de alívio interiores dentro do maciço ou seja um negócio fantástico então a aula que a Regina nos propiciou foi uma aula muito importante para mim muitas novidades claro eu até me lembro que quando nós estávamos preparando o livro de acidentes e incidentes em barragem do Brasil eu também li os 166 trabalhos que foram escritos pelo Guido pelo Miguez e pelo Sandrone então pude também me aproximar dessas questões inclusive o próprio Assu me chamou muita atenção só que eu não me lembro mais dos detalhes porque eram tantos artigos e um pouco fora da minha área então eu não me lembro de detalhes mas eu me lembro perfeitamente que foi o talo de montante que escorregou escorregou em cima de um material de pouca resistência então do nosso lado eu quero assim parabenizar a palestra da Maria Regina agradecê-la a disponibilidade esperamos que uma próxima oportunidade ela esteja novamente com a luz para que nós todos possamos aproveitar um pouco mais agradecer também ao Fernando é uma pessoa altamente experiente no trato de barragens de rocamento com fácil eu acompanho já há muitos anos conforme eu pude mencionar é uma pessoa muito experiente em particular é meu particular amigo gosto demais dele muito profissional muito competente e os professores o Cironi Alessandro Cironi que está sempre à frente dessas lives ajudando aí naquilo que é possível desde quando ele era aluno agora hoje ele é professor e o nosso querido Sayão que tem comandado essas lives da PUC nossos parabéns e eu agradeço a oportunidade de poder estar mais uma vez presente com vocês Muito obrigado Bernardino eu queria esclarecer para quem ainda está nos acompanhando que o Bernardino é um engenheiro civil especialista em concreto e eu digo que ele está ficando geotécnico porque ele tem visto e prestigiado muitos das nossas palestras e seminários sobre geotecnia hoje foi um deles mas ele se traiu mostrando que não é ainda um geotécnico quando ele disse que o geólogo e o geotécnico são muito importantes o Guido deve estar já com raiva de você porque geólogo se considera geotécnico também ah é? é então o geólogo é um geotécnico então posso adicionar geólogo barra geotécnico e geotécnico puro é você fala geotécnicos incluindo geólogos pronto aí o Guido vai ficar tranquilo enfim o Fernando realmente é um é um uma pessoa que tem prestigiado muitos dos nossos seminários e vai dar uma uma palestra um seminário em breve já até combinei com ele a Regina reclamou da pauta de tempo isso porque ela está querendo ou melhor eu estou querendo e já vou lançar aqui no ar com todas as vocês como vamos dizer assim testemunhas que ela reclamou do tempo quer dizer que ela então vai dar mais uma palestra para a gente com todo prazer com todo prazer a gente discute depois o tema sem problema nenhum será um grande prazer como está sendo um grande prazer hoje também engenharia de barragens mas enfim é isso Alessandro muito obrigado obrigado a Regina pela bela palestra obrigado Fernando e Bernardino por prestigiarem aqui os nossos eventos e então acho que agora a gente pode encerrar não sei se o Alessandro quer fazer uma palavra final os últimos agradecimentos também vão aos nossos patrocinadores é isso é uma café exato e convidamos todos também para o próximo seminário grande abraço abraço obrigado